Olha aí pessoal, o novo brinquedinho do Aracibeli Fraga, o apreciado da Cibeli Fraga. Apreciado da Cibeli Fraga é um cavalo com 36 meses de idade, castrado, muito dócil, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Boa noite, amantes da marcha picada. Olha aí o novo brinquedinho que o Aracibeli Fraga apresenta para vocês hoje, o apreciado da Cibeli Fraga. Apreciado da Cibeli Fraga é um cavalo castrado com 36 meses de idade, muito bom de marcha picada, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show papai, diferente não, estranho.